Música 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 A bruxa que deixou o boi correr A bruxa que o vento quer ver Se tudo vai chegar assim No Brasil é tentação Partindo com o vilão Nos filhos no chão A batalha que vem com isso Nasce vida pra namar Os janeiros com a faixa A bruxa que o vento quer 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 A gente não podia deixar de fazer um arrasta-pézinho, né, lembrando? Eu posso falar que é certo. Quero dizer que amanhã a gente vai estar lá no nosso site, em Exu. E sábado, dia 16, com o meu companheiro André, lá no Bruno comercial, em Brasil do Norte. Valeu, cara André. É, beijo, velho. Vamos arrastar o pé. Eita, forrasa, amor, tudo. Não tem hora pra lá. Na fazenda, gente, eu nunca vi, 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 eu nunca vi. Eita, forrasa, amor, tudo. Não tem hora pra falar. Tá fazendo, hein? Sérgio, ninguém finge todo o nome Tem que ver pra mim, lá Vem pra lá, vá lá É que eu vou dançar Com a ropa pra sear Vem pra lá, vá lá Dançar bem, vem, faz Vem pra lá, vá lá Dançar em com a ropa pra sear Vem pra lá, vá lá Dançar bem, vem, faz E eu venci Eu não fico aqui Quando se tu voltar Fazer com a meia branca Lá em volta em Gipo Enquanto é tão zumbi Na seresta de lá Ai de tanta saudade A meia branca rola Enquanto é tão rio Esse ano sempre bom É lembrar os velhos que De todo o bando Canto se tu voltar Tem paul que vai te chamar Diga o santo de aleluia Vamos ver o seu dia E comemorar A festa do juiz É lembrar os velhos que Testa de lá Nesta de lá , Seu jão voado com o controle de metade Salta foguê, quer ver chum e balão Puxa este modo Para meu cabelo, chava com os outros balão Mais um papel do que se vai Uma saudade que rola Mais um papel do que se vai Uma saudade que rola Uma saudade que rola Puxa este modo Para meu cabelo, chava com os outros balão Uma saudade que rola Puxa este modo Puxa este modo Puxa este modo Puxa este modo Para meu cabelo, chame de Deus Se não o ano que vem Vou arranjar o trombo Vida-se porra ao mais eu Se não o ano que vem Vou arranjar o trombo Vida-se porra ao mais eu É de dar a guarda por Dá meu ódio pra você É de dar a guarda por Dá meu ódio pra você É de dar a guarda por Dá meu ódio pra você É de dar a guarda por Dá meu ódio pra você É de dar a guarda por Dá meu ódio pra você É de dar a guarda por Dá meu ódio pra você É de dar a guarda por